O que é isso? Detalhes para uma entrevista de trabalho. Praticamente está tudo acertado, só tens que aparecer. A sério? Uau, obrigada. Isso é fantástico. Eu imagino que eles tenham um bom pacote de staff, sabes? Cobre coisas tipo dentista e seguro de saúde, casas para staff. Uau, isso é fantástico. Aparentemente eu tenho que fazer um anúncio público a dizer que eu não sou o criador do Aploco. Bem, isso deve ser mal. E é, e é mesmo. Vocês deviam relaxar. Coco vai pagar por isso quando o chefe Ben voltar. Vocês sabem que ele não brinca com o negócio dele e ela está a fazer agora. O que é que você vai pensar? Como é que eu vou fazer o Fashion Week sem eles? Acalma-te, acalma-te. Tu realmente queres humilhar o teu amigo assim? Ela causou isso nela mesmo. Eu não tive nada a ver. Não pode, só considerar. Imagina o que uma admissão de culpa pública pode fazer com a carreira dele e a reputação dele. O que eu estou a tentar vos dizer é que eu... Bem, o que o Ades está a tentar dizer-vos é que ele tem um parceiro. Eu. Uau. Uau. De facto, nós desenvolvemos o Aploco juntos. Agora nós estamos olhando a possibilidade de expandir as funções e a expansão do app. E nós realmente agradecemos o feedback e o apoio dos influenciadores da mídia social mais predominante e por isso estamos a ter este evento. Eu estou muito feliz. Então, achas que já é hora de seres bom para mim? O que queres dizer, senhor? Eu devo te lembrar que tu és a única razão pela qual eu não tomei nenhuma decisão no Ades. É só por tua causa. Mesmo depois de ter perdido 60% do app e um substancial valor de... fundos... Eu farei, senhor. Na hora certa. Felizmente, a hora certa para ti é amanhã. Como é que eu não vi a Vina depois? Vocês estão bem? Não, estamos bem. Na verdade, ela desapareceu. Eu não sei. Eu tenho tentado ligar para ela, mas ela não atendeu. Deixa eu ligar de novo. Boa tarde. Desculpa. Posso ajudá-la? Tu deves ser o Ades. Tu cresceste e tornaste um homem bonito. Teu pai deve estar muito orgulhoso. Falando dele, teu pai está em casa? E o Ties, ele está em casa? Oh, não dele está em casa. Posso perguntar quem é a senhora? Eu acho que vou esperar. Esperei. Um segundo. Tu ainda não me dizes quem és? Tecnicamente, eu seria a tua ex-madrasta. Algo assim. Seja um querido e leva as minhas malas, sim?